Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, desejo cumprimentar a Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local pela organização desta conferência e desejar os melhores trabalhos a todos. Eu queria falar, como me foi solicitado, sobre alguns desafios estratégicos que se colocam à modernização da Administração Pública portuguesa. A melhor maneira que eu creio que existe para falar dos desafios estratégicos, portanto do nosso próximo futuro, é ter noção do caminho que já fizemos até ao ponto em que estamos. Isso é particularmente importante numa área como a área da simplificação e modernização administrativa, em que Portugal não foi dos primeiros países a iniciar um processo sistemático e orientado, mas foi e tem sido um país que tem sido relativamente rápido e eficaz nesse processo. A melhor maneira de abordar o futuro é ter em conta o caminho que já percorremos. Não se faz isso por uma questão de vaidade ou de autocomprezimento, é apenas para termos bem a consciência de que podemos avançar mais, no sentido em que já demonstramos que conseguíamos avançar alguma coisa. Há elementos que caracterizam o percurso que Portugal foi fazendo em matéria de modernização administrativa, vamos dizer assim, ao longo deste século, para evitar quaisquer determinações mais políticas dos ciclos. Há elementos constitutivos desse caminho que julgo que vale especialmente a pena notar. O primeiro foi, evidentemente, a concepção desse caminho como um programa. Há várias edições do programa Simplex, o que importa aqui notar é esta natureza programática, isto é, de um conjunto coerente de ações, prosseguindo certos objetivos, mobilizando certos meios, tudo aquilo a que nós chamamos de implementar um programa. E esse é um primeiro elemento a ter em conta. Nós tivemos vantagem, exatamente porque não fizemos uma coisa caótica, porque não fizemos uma coisa aos zigzags, porque desenhamos um programa e temos procurado implementar esse programa. A segunda coisa que vale a pena notar, o segundo traço que vale a pena notar, para mim é o mais importante, são os dois princípios fundamentais dos programas de simplificação e modernização em curso em Portugal. O primeiro princípio é prioridade aos utentes, é a ideia de que a administração pública se deve organizar em função das necessidades e dos eventos dos utentes, a administração pública serve às pessoas. À medida que as edições do Simplex se foram sucedendo, nós o país fomos afinando este princípio, falando na lógica dos eventos de vida ou dos momentos dos ciclos de vida. Mas o princípio fundamental é este, é organizar os serviços em função das necessidades ou dos marcos das pessoas, e quem diz pessoas, diz quer pessoas singulares, cidadãs e cidadãos, quer pessoas coletivas, empresas e outras entidades coletivas. Esse é um princípio fundamental do Simplex, que é muito reconhecido, quer nacional, quer internacionalmente. E o segundo princípio fundamental, que do ponto de vista operativo foi o mais revolucionário, foi o mais transformador, o que mostro, como gostam de dizer agora os meus filhos, alguns dos quais são na geração de vários dos presentes, disruptivo, o princípio que foi mais revolucionário do ponto de vista operativo, era o princípio de a administração pública está proibida de exigir às pessoas documentos que ela própria tem. E, portanto, se o serviço A precisa de um documento que está no serviço B, não compete ao utente ir buscar esse documento ao serviço B, porque o serviço A e o serviço B podem falar entre si e obter o documento. Estes dois princípios fundamentais do Simplex são princípios, na minha opinião, atualíssimos, e eles constituíram uma mudança paradigmática na relação entre a administração e as pessoas, entre as pessoas e a administração, sejam pessoas simulares ou coletivas, insisto. Há outro elemento que vale a pena notar, para além da natureza programática do Simplex e para além dos seus princípios fundamentais, que são os resultados. E os resultados alteraram bastante e alteraram qualitativamente a relação das pessoas com a administração. Algumas dessas alterações estão hoje tão enraizadas na nossa vida cotidiana que nós já não damos por ela. Mas isso é bom, como acontece com as crianças, os adolescentes e os jovens do nosso país que já não se interrogam sobre a democracia, porque é tão natural como o ar que respiram. Mas houve tempo em que nós nos tínhamos que deslocar guichés próprios para pagar o nosso recibo de água, para pagar o nosso recibo de luz, para pagar a conta do telefone. Houve tempo em que não se passava uma semana sem que se tivesse que ir à agência bancária. Houve tempo em que não se passava uma semana sem que se tivesse que ir a uma agência de correios. Houve tempo em que as pessoas tinham dentro do carro, ao mesmo tempo, um documento que mostrava que eram proprietários do carro e outro documento que mostrava que era a identidade do carro. E houve até um tempo em que nós não tínhamos num único cartão toda a informação cívica relevante, quer aquela do civil, quer a de saúde, quer a de segurança social, quer a de informação fiscal. Houve um tempo, aliás, em que nós tínhamos que preencher o nosso IRS e houve o tempo em que um médico não mandava para o nosso telemóvel uma receita que nós mostrávamos na farmácia para aviá-la. Estes resultados são muito importantes e alteraram qualitativamente a vida cotidiana das pessoas e das organizações. E estes resultados, é o quarto elemento que eu queria acentuar, são reconhecidos, colocam Portugal numa boa posição, quer em comparação europeia, quer em comparação internacional. Há países que estão muito à nossa frente e não é preciso serem grandes países ou países militarmente poderosos ou economias fortes para serem fortes em digitalização. O caso mais exemplar disso é o caso da Estónia, que, por razões de segurança nacional, desde que ali na segunda metade da primeira década do século XX sofreu um ciberataque, o primeiro grande ciberataque em grande escala, decidiu que era a sua prioridade absoluta ter um ambiente digital seguro, acessível a todos. E a Estónia é hoje, provavelmente, o país que vai mais à frente na União Europeia neste domínio. Mas basta ver, falar um pouco com estudantes Erasmus, que fazem parte dos seus cursos em Itália, ou em França, ou na Alemanha, para perceber que, desse ponto de vista, onde se compram as coisas, onde se pagam as contas, quando é que se tem que ir ao banco, que informação há no nosso documento de identificação, a posição portuguesa é bastante melhor do ponto de vista das populações do que de muitos países europeus, para não falar de países não europeus. E, portanto, eu queria salientar estes quatro pontos. Nós conseguimos ter um programa, conseguimos um programa organizado com princípios claros e transformadores, fomos conseguindo obter resultados que nos colocam uma boa posição e nos geram uma boa reputação internacional, apenas para dizer que isto faz aumentar as nossas obrigações. Como acontece com qualquer atleta, quanto mais alto subimos, mais alta tem que ficar a fasquia, senão deixa de ter qualquer graça. E, por isso, é que eu creio que olhar para estes resultados é uma boa maneira de procurar projetar o nosso próximo futuro. Como o tema desta conferência tinha o sintagma, e tem o sintagma, desafios estratégicos, e eu gosto de expressões e formulações bíblicas, pensei em deixar os sete desafios estratégicos, um para cada dia da semana, podendo descansar ao fim de semana, se entenderem que a vossa abordagem destes desafios foi tão divina que merecem esse descanso. São desafios estratégicos, portanto, de escala e de duração, não são desafios que se resolvam no imediato, mas são desafios, isto é, são questões que nós temos à nossa frente e cujo endereçamento, como agora se diz, definirá o rumo da nossa estratégia de modernização e digitalização da administração pública, ou melhor dito, da nossa estratégia de qualificação da administração pública. O primeiro desafio é intelectual. É um desafio para compreender bem o que está em questão. É um desafio para compreender bem a lógica do desenvolvimento das coisas. O nosso objetivo não é digitalizar a administração pública, melhor dito. O nosso objetivo operacional é digitalizar a administração pública porque esse é um meio que nós temos para atingir o nosso objetivo estratégico. O nosso objetivo estratégico é simplificar a administração pública e, portanto, desburocratizar e modernizá-las, isto é, torná-la mais eficiente. É muito importante, aliás, isso que distingue os gestores, os tecnólogos, não confundir meios com fins. Digitalização em si não é uma finalidade. Digitalização serve uma outra finalidade que é facilitar a atividade social, desburocratizar e tornar mais eficiente a administração pública, isto é, tornar mais eficientes os volumosos recursos que nós temos que afetar à atividade de servir as pessoas na sua atividade social. É muito importante ter isto em conta porque a digitalização não é o único meio disponível, necessário e eficiente para modernizar e simplificar a administração pública, nem a digitalização atua isoladamente de outros. Quem não compreende isto, e por isso é que o desafio é intelectual, quem não compreende isto e, portanto, baralha meios e fins, concentra-se no pormenor e deixa a tecnologia sem controle. E isso é uma maneira de complexificar, de complicar as coisas e não de simplificar. Portanto, o meu primeiro desafio é ter sempre bem presente a noção de onde nós queremos chegar, facilitar, como disse, a atividade social e tornar mais eficiente a parte da atividade pública que serve à atividade social, simplificar e modernizar, e a digitalização é, com as devidas cautelas, um instrumento muito poderoso para essa simplificação e modernização. O nosso segundo desafio, na minha opinião, é que esta vaga, simplificação, modernização, qualificação, digitalização, se torne o nome da nova rotina burocrática. Como sabem, eu tive uma longa experiência executiva e, portanto, pude acompanhar a forma como, por exemplo, sucessivas equipas que contribuíam para o desenho do programa Simplex, iam elas próprias, se não houvesse comando político, iam elas próprias tornando isso, o fazer o programa Simplex, o inventar novas medidas de simplificação, o criar medidas de simplificação, sempre naquela ideia, um bocadinho canhestra, segundo a qual, a enésima edição N mais 1 do programa tem que ter X mais 1 medidas do que tinha a edição N, e a edição N mais 2 terá que ter X mais 2 medidas, se não é um falhanço, e, portanto, tornando isso uma espécie de nova rotina burocrática. Isto dito do ponto de vista de quem tinha responsabilidades executivas, do ponto de vista de utente, quer como cidadão, quer como professor universitário, pude também acompanhar, do outro lado, esse processo de rutinização do Simplex, isto é, o processo pelo qual as novas medidas de simplificação impostas, complicavam-nos a vida, e introduziam novos elementos burocráticos, desde logo, ter que gastar mais uns minutos a explicar porque é que tudo o que nós fazíamos contribuía para a simplificação. E a gente dizia, mas se eu demorar menos tempo a explicar porque é que o que eu estou a fazer contribui para a simplificação, talvez tenha mais tempo para fazer o que me pagam para fazer, que é o ensinar ou investigar. Estou a dar exemplos apenas para chamar a atenção para este ponto que é, digamos, um desafio que numa linguagem política mais antiga se poderia caracterizar como a necessidade da revolução permanente. Isto é, mesmo os desburocratizadores tendem a criar burocracias e, portanto, o combate à burocracia é um combate permanente. A terceira prioridade ou o terceiro desafio estratégico me parece importante é colocar, como dizem os treinadores de futebol, o foco na acessibilidade. Creio que essa é a chave de todo o processo de simplificação e de modernização. A acessibilidade física e acessibilidade, digamos assim, social. Isto é, o que nós queremos com os processos de simplificação é que mais pessoas, em particular, as pessoas mais distantes dos centros de poder ou da cultura letrada tenham acesso aos serviços públicos. Tenham contas bancárias, conheçam informação na sua segurança social, possam calcular a pensão a que têm direito quando a entenderem e a por aí fora. Queremos, portanto, que aumentar a acessibilidade social aos serviços públicos e, de forma a que os serviços públicos sejam vistos não como o estado distante que nos ignora, mas sim como uma parte de nós próprios, e queremos aumentar a acessibilidade física, designadamente, utilizando, sistematicamente, utilizando por defeito a via remota no acesso aos serviços. Isso é uma questão absolutamente essencial para organizarem serviços geograficamente muito pulverizados. O exemplo mais evidente é o da rede consular, que existe em dezenas de países e, portanto, a acessibilidade aos serviços que presta, se for obtida por via remota, multiplica-se várias vezes, mas, em outras, muitas outras circunstâncias, essa acessibilidade por via remota melhora o acesso das pessoas e diminui o tempo de processamento das informações. E, portanto, creio que vale a pena também olhar para este desafio estratégico de perceber que o nosso interesse fundamental é promover a acessibilidade aos serviços públicos, das pessoas e das empresas e que, justamente, a digitalização é um instrumento poderosíssimo para o fazer, porque, ao fim e ao cabo, o que a digitalização faz é anular o que os geógrafos chamavam a fricção da distância. Eu, através do digital, elimino o espaço e, eu, através do digital, elimino, não o tempo, mas elimino as rotinas do tempo. Eu, através do digital, escuse-se de esperar que a repartição abra e posso tratar dos meus assuntos às quatro da manhã ou ao domingo antes ou depois da missa ou ao invés da missa e, através de meios digitais, o espaço, a distância, a fricção da distância deixa de existir, é anulada. O quarto desafio estratégico da modernização é muito importante designadamente para o interior da administração pública, mas também para os parlamentos e para a opinião pública. E esse desafio é este. A modernização sendo ganhos substanciais de eficiência significa redução de custos. Significa redução de custos para os utentes, custos diretos ou indiretos, custos de oportunidade, custos monetários ou custos em tempo, custos de contextos, por aí fora, significa redução de custos para os utentes e tem de significar redução de custos para o Estado e a administração pública. E, portanto, um programa de simplificação não pode ter, do ponto de vista financeiro e orçamental, outro objetivo que não seja poupar despesa pública e reduzir despesa pública, porque se não o conseguir é um programa ele próprio ineficiente, porque não se percebe porque é que meios muito menos exigentes em recursos humanos e em recursos físicos, como são os meios digitais, poderiam provocar aumentos de despesa. Evidentemente que eu estou a fazer uma formulação geral se estou a falar de redução de custos proporcionais, isto é, se eu aproveitar as reduções, as poupanças que eu obtenho para aumentar os serviços ou incrementar os serviços que ofereço, pode até haver aumento de despesa, significando poupança para nós todos. O quinto desafio estratégico é, na minha opinião, o mais difícil, mas é absolutamente essencial, incontornável, não vale a pena tentar ignorá-lo, é o desafio da cibersegurança. E devemos ter uma noção clara sobre isto. O ciber, fala um ex-ministro da defesa, é hoje um campo de batalha, isto é, é um dos espaços de conflitabilidade que nós definimos para além do mar, do ar, da terra e do espaço. Quando eu comecei a estudar havia três espaços destes, o mar, o ar e a terra, e aí depois nós acrescentamos um quarto, o espaço, e agora acrescentamos um quinto, o ciber. E essas são questões de segurança, quer interna, quer internacional, muito fortes. E que são críticas para o desenvolvimento de programas de modernização da administração pública, porque a segurança das redes, a segurança do acesso à proteção dos dados, a inviolabilidade dos sistemas são condições sine qua non para os sistemas digitais funcionarem. Isso significa, do ponto de vista dos Estados, duas preocupações essenciais para os quais a nossa administração pública também tem de estar preparada. Uma é uma questão técnica e outra é uma questão humana, uma questão técnica que tem a ver com os sucessivos muros de proteção que nós vamos construindo face às intrusões, e uma questão humana que é absoluta criticidade, se pode dizer assim, das profissões informáticas e adjacentes na administração pública atual. O meu penúltimo desafio estratégico é este, os programas de modernização, simplificação e a digitalização que os permite, são também uma oportunidade motivacional para a administração pública que nós não podemos perder. Isto é, é um novo mundo, não o bravo novo mundo do Oxley, mas um novo mundo positivo que está ao nosso dispor e que nos deve servir para qualificar a administração pública do ponto de vista organizacional, do ponto de vista laboral, do ponto de vista das carreiras, do ponto de vista das condições de trabalho, do ponto de vista das gratificações ou das remunerações das pessoas, dos seus níveis de satisfação, da coesão das equipas, etc. E, portanto, o processo de modernização da administração pública não pode ser dissociado das outras dimensões da qualificação da administração pública e dos funcionários públicos. E, finalmente, o desafio estratégico de, digamos assim, fazer um escrutínio bem temperado, da mesma forma que o Bach nos ensinava o cravo bem temperado, do próprio processo da simplificação e modernização. Isto é, o combate à burocracia, é o combate às rotinas, é o combate aos atos desnecessários, é o combate ao paternalismo ou ao autoritarismo dos funcionários, é o combate àquela cultura muito inscrita na tradição do funcionário desde os antigos tempos do Império Chinês, que o José Saramago, naquele livro Todos os Nomes, descreveu melhor que ninguém quando disse que o mundo do funcionário acabava na ponta do aparo da sua caneta. E, evidentemente, esse mundo tem de ser controlado, tem de ser escrutinado, todas as exigências de transparência, todas as reclamações de escrutínio, todos os movimentos de controle são bem-vindos, desde que não sejam eles próprios movimentos de burocratização, que não seja mais um papel a ter de se preencher para nada, ou mais uma daquelas tentativas de esmiuçar e dividir a dinâmica social em pequenas parcelas, todas elas uniformizáveis, que é mesmo a raiz da burocracia. Todos os movimentos de transparência devem ser eles próprios objetos de escrutínio e todos os movimentos de controle devem ser eles próprios controlados, para evitar que, na base de querer combater a burocracia, nós estejamos a acrescentar peças burocráticas à nossa própria máquina. Eu pensei que estes sete desafios estratégicos já constituiriam um motivo de sobra para o vosso trabalho, mas, sobretudo, pensei que se gastasse, talvez tenha gasto uns 20 minutos, do vosso tempo com o que eu penso sobre os processos de simplificação e modernização. Em vez de me limitar a desejar-vos bom trabalho, estaria a demonstrar quão importante, pelo menos do meu ponto de vista, é esta conferência que, em boa hora, realizam. Obrigado.